se a sombra, os corvos encontrados no mundo podem se comunicar diretamente com você caraca, que top nível 2 né, olha isso cara, eu tô gostando de jogar DBD eu gosto de jogar de Hunter eu gosto de brincar xingar, eu peço perdão se eu xingar e tal olha, ganhei aqui quando eu tiver com o perk vai destruir a avó eu vou focar pra jogar só de Hunter nesse jogo aqui coita mano, só que assim, eu jogo bastante agora com Hell Ember, né, que é o cara tipo esse daqui, e a Blood Queen tava jogando com ela, mano sem condição, velho, eu não tava conseguindo pegar mais ninguém bom dia quem que eu vou pegar primeiro, Barbudinho vai ser o desenhão isso vai ser que o IDV, eu só consigo escapar ou, tipo assim, jogando muito bem com a galera que não solta a mão que tá bem difícil de acontecer ou quando é Friendly, né fica naquela voltinha, sei que amigo hora do jantar, que eu tô com fome putz, essa casa aqui é difícil, hein essa casa aqui eu sei que é difícil, hein papai do céu olha os... olá, boa noite boa noite ah, vai ser o primeiro que eu vou pegar agora vai fazer gracinha proteger a sua amiga a sua amiga a sua amiga do SPM vai fazer graça aí mesmo? tá fazendo muita gracinha pode parar foi fazer gracinha de novo Tutsi Littles aqui não não faça gracinha comigo Tutsi Littles não faça gracinha com a mamãe que eu não posso vou por aqui eu queria ver se ela... yes, baby você vai fazer gracinha comigo? faça gracinha ali agora olha 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 ela aqui olha lá eu tô sendo camper, mano mas porque ela fez isso comigo olha lá, tô tirando ele então tira aqui embaixo tem, gente para, guria olha que guria você bota você pegar ela ah, tem aqui, sim porque ele vive eu posso ser amado tem, né? valeu eu não sabia ó, então soltou a mão do amigo lá sai fora, você cadê a Maria com a safada que vê ela por aqui assim, nós temos que cuidar nossos, os, os, os jens, né? olha lá, ó manda alguém no chão oxi volte aqui venha fazer gracinha esperando coisa aqui cheia da gracinha, né? bateu o parede nas minhas costas que eu sou idoso sabe que eu tô machucado com as costas doedo fica quieta aqui, tá? brincadeira você é linda adoro essa personagem ah, fazendo gracinha deixa eu quebrar essa merda aqui ainda tô nervoso fazer parar com essa gracinha aqui tá lá no ganchaino? ele é só naquilo tirou sabia que tava atirando agora vocês cortam que eu vou pegar vocês calma calma tá gastando suas filhas aí embaixo tá pra fazer gracinha com a gracinha não não se manque tem alguém aqui? não cara, mas o povo demora pra morrer, né? puta merda puta merda vem, seu madruga vem, seu madruga tá? até não tem para de chamar pra você não porra oxe oxe na minha frente tomou coisinha aqui fazendo a rata comigo logo eu a rata azando a mãe tem no IDV sei que ela possa ficar é foda mano não deixa ele fazer bullying é não não vou fazer deixar não não vou pegar o cico tô jogando muito muito pela playa o que eles vivem fica aqui tá no estrada se soltar quem soltar ela agora eu vou matar o tomo levou olha lá falei que ia fazer falei que ia fazer o gen ali saco tem alguém aqui gente gente quem tá chamando aqui perto de mim gente tá lá em cima né vai fazer cura aqui nele não vem cá carequinha gostoso caralho tá aí errado volta aqui com o papai quem mandou você fazer gracinha que delícia como eu tô adorando jogar é porque eu tô pegando iniciante igual a mim né eu dei que eu pegar uns caras brabo ixi como eu tô deseando que sai dessa casa ai que delícia ó tem um bagulho aqui que você pode fazer o que ele vive soltou a mão das tristes eita quando o que calma aí João peço perdão que eu não consigo ler quando a gente tá de hunter fica difícil na ele viu vou cuidar ó tem gente ó se eu falar pra vocês que tem gente lá fazendo aquele gem lá o que que eu falei o que que eu falei que tinha gente fazendo aquele gem lá eu perdi o dash da minha da minha unidade mas agora você tomou vai cair agora ó ó ó volta o rapaz o rapaz saiu o pitelzinho tá no chão piozinhos fica aqui tá deu no gancho ah mas vou pegar você agora ah mas agora você assinou sua sentença de morte matou o palito nem em mim garota logo eu achando a tower olha me enganando aqui oi eu tô preso na árvore tira não tira não oh caramba foi foda pra você bate a lanterna na minha cara bate bate na minha lanterna na minha cara opa 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 eu quero pegar ela eu quero pegar você vem abate o palito bate oh lé bateu o palito errado amor eu vou pegar você daqui a pouco você fica aqui deitado no chão tá desmaiado amor olha aí sua amiga tirou você no lugar errado eu não quis campar não não quis ser camper mas foi foda ela tirou ele bem ali no bagulho mano o que aconteceu agora sumiu a voz do chat sumiu a voz do chat eu não tô ouvindo tá bugado mesmo o bs hoje velho olha ali o zero ah veio cadê sua amiga de touquinha quero pegar ela oxe eu voltei mas tava na pedra agora eu vou pegar você agora não vai dar graça comigo não gente você viu que eu voltei deixa eu quebrar essa merda aqui tentei voltar e ainda tô meio apaletado mano como assim velho olha a travação olha esse pedaço que rola boca de sacola ele tá lá daquele lado aquele pessoal o que que eu falei que ele tava aqui desse lado conheço caralho eu perdi eles aqui ela cai agora vem cá vem cá ela cai agora ai que eu errei o hit nela olha olha Hello, motherfucker. Caralho, que menino Então tá A lanterna Vem cá, vem cá que eu vou pegar você Mano, eu bati errado Pude ter acertado o hit nela Você viu que eu fui fazendo negócio Otário, vai ficar aí Eu vou pegar você, você vai procurar escotilha Mano, eu não sou rápido A outra pessoa conseguiu pegar pela janela Porque 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 a pessoa ficou Encebando Cara, esse cara ele é rato Esse moleque aqui Ele tava quietinho nessas últimas partidas Tipo agachadinho, tá ligado? Eu Peguei Vai terminar esse daqui, né? Sabia que ele tava aqui embaixo Eu falo Travou Travou bem na hora Travou bem na hora Tá vendo? Esse cara aqui é malacão Ó, malaquinho Pô mano, você foi malaco Ele se esconde esse cara Você se esconde Mas você queria ficar aqui embaixo? Então só fica aqui embaixo Só fica aqui embaixo Você queria ficar aqui embaixo Cadê a sua amiga? Vamos ver se ela vai te pegar Gente, eu já leio o chat Calma aí Esse mapa aqui Pra mim, cara A última vez que eu fui de Hunter aqui Eu não consegui pegar ninguém, mano Porque ele é muito difícil Pra mim, velho Eu não consigo ter aquela visão boa Ele tá lá no gancho ainda, né? Cara Eu vou ficar Ó, eu vou ficar atrás dessa guria Eu juro pra você Ela vai deixar o amigo dela morrer Porque ela fica fazendo isso Foi fazer gracinha Ui Ai Adoro Tonsilino Você Oi Fer E aí Aumenta o que? Chega por hoje Pô Como assim? Tiração Como assim? Não, é Ficou fazendo graça Essa guria comigo Ficou fazendo super graça Vai pro gancho Gente, peço perdão Que eu não consegui ler vocês aí Gente, não explana na live O que? Sacanagem Tive mó trabalhão Não, você viu que veio, né? Tá na parte de cima É, então Leninha, desculpa Eu não consegui acompanhar É que o chatzinho tá pequeno aqui Quando você pega Os caras bravos Você vai ser bravo Quando se pegar Os caras bravos Você vai ser bravo Se Deus quiser, mano Tamo junto Eu atravou aqui meu jogo, hein? Sacanagem Matiração Que isso? Gente, não explana na live É essa Meu Deus Do Silvalo safado Chega por hoje, pô Chega por hoje Ih, ai Mas valeu, cara Valeu aí Pra vocês terem chegando aí Você quer comentar o que, ô Fer? O do É que eu acho que o O áudio do jogo Deve estar muito alto Mas ela me deu trabalho Cara, ela me loopou tanto ali Que eu falei Bom, o outro se escondia pra caramba Eu falei Mano Eu não vou deixar Eu vou ficar atrás de você Então até você Sei lá Tenta fazer alguma coisa Então eu acho que tá Eu acho que tá alto Eu acho que é porque O meu jogo tá alto Mas eu acho que ela tá 70% Depois eu vou ver aqui Eu vou deixar sem Eu vou deixar no talo Impossível parar com essas tirações Ah Ah Você falou valor Ah Pode crer Não Eu vou falar um negócio pra você, velho É que eu sou de boa Tem gente que não gosta Que fazem isso Mas aqui a gente concentrada E eu querendo ouvir a respiração Da pessoa A pessoa machucada E ela tava aqui Eu falei Caralho Cadê essa pessoa Eu não tô conseguindo Tá jogando muito de killer Você viu Eu tô dando sorte hoje Porque eu não sou bom de killer Se M рассказar família Tela Ontem Eles são só tira Eu acar For a verdade Obrigado.